Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a banda Cartolas, que faz show nesta quarta-feira no Bar Ocidente. Também falamos de artes cênicas com os projetos de verão da companhia Espaço em Branco. E a gente começa com o comentário de literatura do Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura 107.7. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo ótimo. Começando com uma leitura pragurizada, é isso? Pragurizada, é o Vento Forte de Sul e Norte, do Manuel Filho, ele sai dentro de uma coleção da Editora do Brasil, coleção Toda Prosa. É uma história bem interessante, bem atual, inclusive, né? Um casal homoafetivo adota uma criança negra. E só por esses três personagens, a gente já imagina a quantidade de preconceito que eles vão enfrentar, né? Na escola, no prédio onde eles moram, né? Tem, tu vai mostrar, ilustrações, né? Algumas ilustrações são da Paola Salib. E bacana que durante a leitura, no meio do texto, da história, a fonte, né? A gente comentava, troca, né? Muda a fonte do livro porque o autor, ele coloca o depoimento dos personagens. Isso ajuda muito ao leitor a conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na história de cada um dos personagens e também de tudo que os envolve, né? Ficou uma jogada bem interessante. É, sempre que a gente pensa em novos leitores ou pós-público, tem que ter alguns recursos também de diagramação visuais. Ajuda, ajuda bastante, é verdade. O outro livro é um romance, isso, Gil? Luxúria, do Fernando Bonassi, um super livro aí da editora Record, né? A história da família de um metalúrgico, eles resolvem colocar uma piscina nos fundos da sua casa, né? O que causa muita inveja da vizinhança, a obra dá uma série de problemas, né? Como a gente pode imaginar. Mas o interessante desse livro, entre outras coisas, é que ele se passa numa história recente do país, né? Quando a chamada nova classe C teve muito acesso ao crédito, e aí começou a comprar, né? Comprou carro, comprou casa, comprou piscina, comprou eletrodomésticos, e lá pelas tantas teve problemas, né? Para controlar esse gasto todo, né? E o livro acaba discutindo um pouquinho isso, a questão do consumo, sobretudo a questão do que é mais importante, né? A gente ter as coisas ou ser, né? Fala um pouquinho de ética também. O texto é super bacana porque ele não é exatamente linear, ele tem várias camadas, os personagens não têm nome, por exemplo, né? Ele não dá nome aos personagens. De certa maneira, a gente pode pensar que afeta todo mundo, poderia ser qualquer um, né? Então é realmente um livro que eu recomendo, acho que o Fernando Bonassi se credencia aí como um dos grandes romancistas da atualidade. Então um bom livro para as férias também. Puxa vida, ótimo. Inclusive tu tá saindo de férias, né? Exatamente. Então nos próximos semanas não teremos teu comentário, mas Tons e Letras estará lá gravado pela FM Cultura, né? Gravado, é um pouquinho diferente, né? O programa ele tem bastante entrevista, né? Convidados, nesse período de férias eu deixo a parte de música instrumental um pouco mais acentuada. Então a gente escolheu uns discos, lá vai rodar esse disco, mas vai ter, claro, também dicas de leitura. O dessa semana já tá prontinho já? Já estamos encaminhados? Já estamos encaminhados, bem encaminhados. A gente vai ter o Paulo Rodrigo Arna, o nosso entrevistado, poeta. Teremos também uma dica de leitura que vem da Fê Vale, o comentário do grande poeta Ferreira Goulart. E a gente vai apresentar também, eu falei daquele resgate da obra do Jaime Caetano Brown, esses livros vêm com CDs, né? Com as poesias declamadas. Então algumas dessas poesias a gente vai colocar no programa também pra ilustrar. E pra gente, pra quem não conhece, fica conhecendo um pouco dessa grande obra do Jaime Caetano Brown. Certo, obrigado, Gil. Boas férias para ti, certo? Obrigado. Bom, agora artes cênicas, a peça Roleta Russa, Maçã do Amor, da companhia Espaço em Branco, vai ser apresentada nas quartas e quintas-feiras de janeiro na Usina do Gasômetro. Eu quero brincar de esconde-esconde e lhe dar minhas roupas e dizer que eu gosto dos seus sapatos. Em oito cenas independentes e com começo, meio e fim, o ator e diretor Lisandro Bellotto convoca o público à reflexão, trazendo a cada ato seu mundo pessoal mesclado à ficção. Me dá certeza que você não vai ouvir e assistir a bons filmes, assistir a filmes ouvintes. Esse espetáculo, ele é um convite pra plateia desvendar quem é esse personagem que tá em cena. Que tá falando, ora tá falando de felicidade, essa busca da felicidade e ao mesmo tempo é essa fuga do sofrimento. Por isso o Roleta Russa, Maçã do Amor. Então o espetáculo, ele é interacional, na medida em que as pessoas tenham interesse em participar, em conversar com o ator, mas também é composto de várias cenas narrativas que vão mostrando as características desse personagem, a personalidade dele, como ele se comporta em determinadas situações. Isso tudo agregando o teatro, o cinema e a linguagem da performance pra ampliar as possibilidades de comunicação com a plateia. Vocês me acham uma pessoa antipática? O público vai descobrindo mais quem é esse personagem. No caso, o personagem sou eu mesmo, é um personagem de mim mesmo. É um espetáculo que lida nesse limite tênue entre realidade e ficção, que é a própria realidade do teatro, no final das contas. As lágrimas nos olhos da minha mãe deixou transparecer sentimentos escondidos. Foi por um segundo só. Esse espetáculo, ele nasce a partir de pesquisas que eu venho fazendo dentro da universidade, no curso de teatro, a partir de processos autoficcionais. Ou seja, criar ficção a partir de si mesmo, né? A partir, digamos, do homem comum, a partir do cotidiano, ao invés de histórias com heróis e espetaculares, um espetáculo mais próximo das pessoas que vêm aqui nessa sala, né? É uma sala pequena, um espetáculo intimista e extremamente acolhedor. Me cerco de uma equipe boa também pra me auxiliar, né? Tem um iluminador bacana, tem um artista visual que elaborou os vídeos, tem um videomaker. Então, essas pessoas todas, elas me dão o aporte técnico, tecnológico, sabe? Estético, pra poder segurar esse desafio que é estar em cena fazendo um trabalho solo. E a Companhia Espaço em Branco também promove uma oficina intensiva de performance agora em janeiro. E para falar mais sobre processos híbridos de criação, a gente recebe aqui o João de Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Como é que você participa do espetáculo que a gente viu há pouco? Então, no Roleta Russa, Massa do Amor, eu só faço a produção, né? E a operação dos vídeos ao vivo. A Roleta Russa, Massa do Amor e a oficina Processos Híbridos de Criação, que eu vou ministrar semana que vem, elas fazem parte da nossa programação de verão no edital Usina das Artes, né? Então, a gente entrou agora, ano passado, na verdade, em 2015, nesse edital promovido pela Prefeitura de Porto Alegre, que se chama Usina das Artes, né? É um edital que te dá um espaço para trabalhar durante o ano lá na usina e aí desenvolve uma programação, né? Então, a gente está abrindo o ano de 2016 com essas duas atividades. Um espetáculo de performance e essa oficina intensiva de criação que eu vou dar na semana que vem. Quantos anos já de Companhia Espaço em Branco? A gente está com 12 anos de trabalho. 12 anos de trabalho, né? Estreamos em 2004, com extinção. Já faz um tempinho. E no caso dessa oficina, Processos Híbridos de Criação, ela traz um pouco da experiência do grupo e também um pouco da tua própria pesquisa. Pois é. A oficina Processos Híbridos de Criação é minha pesquisa pessoal. Eu venho desenvolvendo ela desde 2008. Eu comecei ela dentro da Companhia Espaço em Branco, na montagem do espetáculo Tereza e o Aquário. Foi lá que eu comecei a investigar as possibilidades que a performance trazem para a criação do teatro. E, associado a isso, eu fiz o meu mestrado, entre 2008 e 2010, na Unicamp, trabalhando em cima disso. De lá para cá, eu venho ministrando essa oficina em grandes festivais. Eu já apresentei essa oficina na Bienal do Mercosul, no Porto Alegre em Sena, ano passado no Festival Internacional de Teatro de Porto Alegre. E agora vai ser a primeira vez que eu estou ministrando a oficina também de forma independente. Que elementos, assim, que conteúdos você propõe para quem participa? Então, a oficina Processos Híbridos de Criação, ela, eu pretendo, na verdade, trabalhar a autonomia dos alunos em relação ao seu próprio corpo e as possibilidades que o corpo tem de criação. A ideia é que a gente vai passar 30 horas, dividido em 6 dias, lá na sala, no gasômetro, produzindo um espetáculo de performance, né? O que é um espetáculo de performance? É um espetáculo que ele se liberta das tradições, por exemplo, do teatro ou da dança e vai se constituir a partir das experiências dos próprios alunos, né? Nisso, a gente vai lidar com as possibilidades do corpo, do movimento, da utilização do vídeo em cena, que isso é uma coisa que é muito presente nos trabalhos da Companhia Espaço em Branco, né? Então, essas relações entre vídeo ao vivo, o corpo, a produção de textos dos próprios alunos, experiências na cidade. Então, é uma oficina, na verdade, bastante, assim, ampla, né? E que vai culminar com uma apresentação, no último dia, de uma performance de longa duração. Legal. João, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que a oficina Processos Híbridos de Criação acontece do dia 19 ao dia 24 de janeiro, o horário? É das 14 horas às 19 e as inscrições. É só mandar um e-mail para mim, joaodericardo, arroba gmail.com. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, a Estação Cultura faz um rápido intervalo e, na volta, tem música ao vivo com a banda Cartolas. É um instante só. Deixo a minha mala E ela não entende o que eu falei E ela não entende o que eu falei Quisera eu levar toda a minha vida com você E ela não entende o que eu falei Eu não sei assoviar muito bem, meu bem Deixo a minha mala E ela não entende o que eu falei 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 Assoviar muito bem, meu bem Eu ia me virar muito bem Ela nunca mais vai me dizer Que eu não sei assoviar muito bem, meu bem Hoje a gente recebe parte da banda Cartolas Que faz show amanhã no Ocidente Tudo bem, rapaziada? Faltando dois só, faltando o Pedro e o André Pedro e o André Estão por aí fazendo suas necessidades Bom, hoje uma versão mais acústica aqui, né? Mas quarta-feira, ou seja, show de rock como sempre, né? Sim, aquela festa bacana A gente tenta O pessoal dançando assim Do início ao fim Isso é o que os Cartolas tentam sempre Completamente elétrico Tirando provavelmente Preto e Branco Que é uma música que o André faz voz e violão Mas tirando essa, o resto é tudo meio barulhento Pois é, e vocês já estão preparando um novo disco E parte dessas músicas do disco já vão ser apresentadas nesse show? Sim Mais ou menos, na verdade a gente já lançou virtualmente o disco, né? O disco já está disponível para ser ouvido e baixado No nosso site, cartolas.com.br E qualquer rede de streaming das mais comuns Ou qualquer A ideia é que a gente toque umas seis músicas, assim, nesse show, né? Esse é o quarto disco O quarto disco Ou seja, quem quiser chegar no show cantando as canções É só baixar lá Ouve hoje, amanhã vai chegar lá sabendo É baratinho, zero centavos Zero centavos Sendo que tem muito disso do show de vocês, né? A galera canta muitas músicas junto com vocês, né? É Isso deve ser muito satisfatório para vocês, né? Sim É arrepiante É bom até que quando o vocalista está cansado, dá uma trégua, assim Tipo E a próxima agora faz parte Com vocês A próxima faz parte de qual dos discos, cara? Que o som toca agora Faz do quarto disco É o Sem Sal foi o nosso primeiro single Que foi lançado antes do disco Que tem clipe No YouTube, coisas que quiserem ver É uma menina bem bonita que está participando do clipe Então, façamos ela ao vivo agora, então Vamos lá É uma menina bem bonita que está ficando Sem Sal Tá tudo sem sal Alto do céu A chuva no quintal Sem Sal A vida real Acabou o gás Nem eu me aguento mais Meu bem Se não tá legal Só você sabe o que faz Só você sabe o que faz Cantar pra quem quiser ouvir Cantar pra quem quiser ouvir O blues é bom O blues é bom O cinza também é Eu sei Que o sonho é real Se a gente faz Se a gente faz Com dois ou mais Amém Ouça bem Ouça bem Deus não castiga Só você sabe o que faz Só você sabe o que faz Oh 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 Músicas dos quatro discos Quatro discos O nome da rapaziada O Facebook da rapaziada tá aí O www.facebook.com barra Curta Cartolas e o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas fica com mais uma música dos Cartolas e nós voltamos amanhã ao vivo a partir das 11h30 da manhã, certo? E qual é a próxima música, Igor? É um segundo do nosso terceiro disco. Muito obrigado pelo espaço, galera. Valeu. Até amanhã. Mais uma vez. Esperamos por vocês lá, né? Pois, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui. Tipo, nós agradecemos também a presença de vocês, certo? Bom show. Por favor, mais um som. Obrigado. Muito obrigado. Problemas técnicos, mas vamos mais ou menos. Bom, eu tô prazer. Quanto o melão se ajeita. Quanto veneno é preciso pra dizer Que alguém me sacaneou Mesmo dizendo que foi sem querer E quantas velas você já acendeu Segue implorando pra Deus Mas não segue o teu coração Dilata E mesmo assim Você me diz que nada É o bastante pra nós Ficou tão natural Ficou tão natural Eu estar com você E dizer que eu te amo É artificial É dizer por dizer E eu não perco um segundo Quanta loucura Quanta loucura Eu vejo na TV Traficante Traficante Deu tiro pro ar Cai na cabeça Cai na cabeça Por sorte ou azar Atravessando o peito Do cidadão Que passou dessa Pra melhor Melhor que a vida É a vida Que o padre promete E os 10% É a taxa Na marionete É melhor nem pensar Ficou tão natural Eu estar com você E dizer que eu te amo É artificial É dizer